FGV Ibre, Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Há mais de 70 anos, somos um centro de excelência em pesquisas, análises e na produção de estatísticas econômicas. Há mais de 70 anos, o FGV Ibre contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Há mais de 70 anos, apoiamos decisões e políticas públicas que têm um impacto positivo na vida de milhões de brasileiros. E como chegamos até aqui? Olhando sempre para o futuro, nos atualizando constantemente com foco em inovação e nos nossos clientes. Sabemos que o setor privado é essencial para o crescimento econômico do país e, por isso, queremos apoiar o Brasil e as empresas nessa retomada do crescimento. Com toda a nossa expertise em economia e compreensão do mercado, lançamos novos produtos e serviços. Soluções sob medida para atender aos desafios do seu negócio. Dados econômicos como índices de preço, expectativas do mercado e dos consumidores, preços e custos referenciais, análises, projeções e estudos setoriais e muito mais. Agora, empresas de todos os tamanhos e segmentos podem contar com a assessoria personalizada do FGV Ibre para tomar decisões rápidas e seguras. Conheça as diferentes soluções que o FGV Ibre pode oferecer para o seu negócio. Vamos crescer juntos? Acesse portalibri.fgv.br FGV Ibre para o 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 FGV I